Agora sim, estamos ao vivo com alerta nacional para todo o território nacional. Em Umoarama, no Paraná, a polícia prendeu dois integrantes da gangue do Zé Curubu. Eles fumavam maconha de dia e de noite dava trabalho pra polícia. E se é urubu, é? Tá bom, pode parar, pode parar. É... É... Para traficar e usar drogas, é preciso apenas deixar os cabelos coloridos. Ei, a gangue queima ou não queima? Essa facção queima ou não queima? É uma mistura de papagaio com periquito, com qualquer coisa, né? Olha que coisa mais linda. Imagine o seu germo chegar assim. Ei, meu amigo. Ei, meu amigão, você em casa. Seu germo chegar, ô, tudo bem. A menina dizia, papai, meu namorado. Olha que coisa lorde. Olha que coisa lorde pra levar pra casa. Alex Miranda, conta. Alex, aquele é um coador de café, né, que ele tá usando, né? Olha. Olha a cara dessas figuras. Olha a cara. Queima ou não queima? Queima! Eu queria só mostrar pra vocês, se é possível, meu pessoal aí, piranha. Tem uma imagem que ele começa a tirar onda da cara do repórter, tudo rindo. E do nada, eu acho que chegou alguma informação que eles ficaram tristes, né? Eu queria que, se for possível, aquele primeiro momento, se é possível, tá? Que o Alex tá conversando com eles, né? Eles tão tudo tirando onda. Mas do nada, terá sido uma mensagem espiritual? Terá sido um aviso extraterrestre? Dizendo, acalme-se, pare com isso. Terá sido um conselho psicológico de um policial bom de mão? Pode ser. Tudo é possível, não é? Mas vejam o que é disciplina e comportamento. Os dois maloqueiros chegaram assim na delegacia. Mostra, por favor. Olha. Primeiro momento é isso. Quem quiser participar, qualquer um é liberado, como é que é? Então, o bagulho é o seguinte, mano. Você tá ligado? Pra batizar no bagulho aí, você tem que ir lá, você tem que pegar o dinheiro. Aí você vai lá na F, que é a farmácia, fiote. Você tá ligado? Comprou descolorante. Colou lá na quebrada, lá, mano. Você é mancada. Pintou o cabelo? Pinto o cabelo, ia ser a bala, fi. Mas isso aí não era meu mesmo, não. Senão eu tinha batido nada essa maconha aí, fi. Do lenha. Tinha fumado tudo. Quantas dessas aqui? Quantas porções dessas aqui você fumou por dia? Só uma dessas. Deixa eu ver aqui. Só uma dessa aqui. É bem antes, é bem antes, é bem antes, é bem antes. Logo no início. Logo quando o Alex começou a entrevistá-los. Aí eles já estão pensando no que fizeram. Já estão arrependidos. Olhe no olhar desse... O arrependimento realmente dói, viu? Realmente deve doer muito a consciência e o coração desses garotos. Esses pobres garotos que não tiveram, sabe, uma vida decente, né? São vítimas da sociedade. Eles não tiveram Playstation 5. Eles não tiveram, sabe, não tiveram Game Station. Qual é o nome dos Game Girls que eu nem sei mais, meu Deus? Hein? Poli Station. Poli. Rapaz de 19 anos de idade, esse jovem aqui. Olha, olha. Já tem a segunda passagem dele nessa... Em um período de uma semana. Fez aqui um rapaz de 19 anos de idade, esse jovem aqui. Deixa eu seguir, deixa eu seguir para ver a mudança. Já tem a segunda passagem dele nessa... Em um período de uma semana. Ao seu lado, o outro rapaz também maior de idade. Atenção. Quando era menor. Esse aqui agora com 18. Quando era adolescente já tinha sido flagrado. E conduzido até a 7ª Subdivisão Policial também. Ei, por favor, volte só um pouquinho. Por favor, só um pouquinho. Percebam o início da conversa. Percebam o que é o respeito ao repórter, à equipe de televisão e ao delegado. E ao policial, ao comandante. Percebam. Volta um pouquinho. Eles começaram a tirar onda, rindo da situação, né? E é isso que eles estão acostumados. Olha lá. Fez atenção, as caras. Esse aqui agora com 18. Quando era adolescente já tinha sido flagrado. E conduzido até a 7ª Subdivisão Policial também. A fitinha aí. A U. A U. A U.Netic. Isso. A U.Netic. A U.Matic. Tá. Eu quero dois homens para carregar só a fita, né? Do Zé Carubo. Olha, olha. Veio para a delegacia. Mais dois integrantes. Desta vez aqui um rapaz de 19 anos de idade. Esse jovem aqui. É. Já tem a segunda passagem de aniversário. É, rapaz. Em um período de uma semana. Aí, do nada. Ao seu lado, o outro rapaz também maior de idade. Do nada. Quando era menor. Esse aqui agora com 18. Quando era adolescente, já tinha sido flagrado. E conduzido até a 7ª Subdivisão Policial também. Eu acho que foi a mamãe dele que chegou. E mamãe bota a ordem. Se a mãe tem impulso. Se a mãe tem moral em casa. Ela bota a ordem. Porque tem mãe que está deixando o filho bater nela. E você mãe, jovem mãe, que está deixando o seu filho fazer o que quer. Se prepare que ele vai dar na sua cara. Bote a ordem enquanto é tempo. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Quem ama também diz não. Não pode ser só sim, não. E sabe por quê, minha senhora? Se você dá 10 sim para o seu filho ou sua filha. No 11ª, se você disser não. Estes 10 não valem nada. Ser humano é assim. Você disse sim, 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 sim. Ah, não, 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 eu vou embora de casa. Eu vou embora de casa. Minha mãe não ama e ama. Eu acho que eu sou, eu acho que eu sou adotivo. Já começa a frescar. Aí vai o vijão. Né, vai ver. Era uma vez. Era uma vez. Eu vou andar de bicicleta. Quero morrer. Aí começa a se trancar nos quartos com essa frescura. E ouvir essa merda dessa música querendo morrer. Era uma vez. E a cantora já disse, não faça o que eu estou mandando, não. A cantora do Dudu. Foi, ela disse, olha, não siga os conselhos que eu estou dando na música, não. Ela não quer para ela, mas... Mãe, diga não enquanto é tempo. E quem manda é a senhora. Enquanto estiver embaixo do seu teto, do seu nariz, quem manda é a senhora. Não quer, desapareça. O amor vai acabar? Não. A minha mãe não me ama. Deixa mentira. Ela não me ama e muito. Só está dizendo não porque ela sabe que é bom para você. Deixa da tua fresco. Deixa da... Vem. Ah, porque eu quero mudar o mundo. Comece forrando sua cama. Quando você acordar de manhã. Ajude sua mãe. Se for homem, não cai pinto. Menina também não... Forra a cama direitinho. Mamãe. Está precisando de alguma ajuda aí? Vou lavar um pratinho. Pratinho. Não arranca os dedos. Não solta as tiras, não tem cheiro, não deforma. Pode lavar um pratinho com a mamãe. Mamãe vai gostar. Mamãe, lavei. Não se preocupe com esse aqui não, viu? Não sabe programar um celular? O hacker não é? Isso é bom. Aprenda também a programar micro-ondas, o seu pratinho. Você mesmo esquentar. Vou ajudar a mamãe a descongelar a carne pela mastadela. Aprenda a programar uma lavadora de roupas. Olha, é muito bacana. Sua mãe vai ficar feliz, seu pai também. Ajuda a programar. Não é tão bom no celular? Só ajuda. Ei, não tem os programas, né? Tantos quilos. Detergente, sem detergente. Com sabão em pó, com cocaína, maconha, pó de serra. Pé de febre ativo. Então, por isso. Pronto, está bom. É a sua de girar. Isso é um olhificador. Obrigado.